E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo Se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações Rumo aos 600 mil inscritos, rapaziada Deixa nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal RimaSoloHD, rapaziada, tamo junto, é nóis, falou! Fica-se apresentador Vem, vovoo! Só rimar clichê, só rimar clichê Realmente ele é verdadeiro Eu já aqui, tô rimando mó malte Ganhando o segundo, elevei pro terceiro Fala, brazada, essa verdade Vou falar pra vocês entenderem Porque eu continuei, você no meu foda dentro Pra rar a boca de ele se quer um arrumar limão você Tá ligado, meu mano? Você é o bravo Só que não, só que não, que hoje cê tá tomando no house Mas cê sabe pior que dá no cica Já voltou meio zumbi e tava um pouco lembrado aqui dentro Hoje cê morre por ligas Já pegou um toco na mão Vem e fala, hoje cê morre por ligas E com seu MC decorando da hora Mas como eu, Joyce, mas ninguém liga Mas independente, conta até amanhã Essa sua cabeça parece a bola de bens Vão só pegar e sentar como fazer o homie-run Essa não é o escravo que eu falo pra tu Apago contigo porque cê é o pau no cu Cê sabe que não mano que tudo é sujeito, homem Cê quer fazer o homie-run suado? Segurar o taco dos olhos Vamos fazer o homie-run pra minha mente Essa é verdade, esse é o prajo Cê tá botando no churro Que sua cara tá fora do estádio Essa é a verdade, mano, aqui eu vou te ver Demora, você ganhou porque cê tem lideragem Mas se você não argumento, ai, que bate você Tá ligada desse jeito, contra o sistema Já tá ligada até o final, sempre é meu lema Rima comigo, truta, pra você não vale a pena Logo no beatcat bandido com o terror do da pena Ai, sinceramente, eu sei que cê não tem Eu sei que você não pôr, vai se pata pelas de cem Mas não vai além, nunca vi no trem E se o papo, o corpo está aí na terra de rima Cê não é ninguém e já tá ciente E você é quem? O indigente, já não sabe a contagem e a delinquente Não me levanta, respeita em mim se é a batida Quando que o da pena te filmou na sua corrida É meu parceiro, as minhas ideias não vingam Esse que é o cara que passa vergonha na mídia Ainda que é da hora, cê paga de braço Mas sabe, eu já sei que cê só para de largado Uma vida, você falou bem certo nessa batida Realmente truta, eu sou vergonha pra mídia O da pena nunca que vai filmar minha corrida Porque ele só filma quando os parceiros perdem a vida Só filma, quando o pavelado é alvejado Não vê quando nós vai, não corre e é esforzado Então faz favor, não vem com as ideias loucas Cê ocorre fazer rap, cê nunca trampou na boca Eu nunca vou pegar a boca, mas inspirei quem tá lá Pra poder fazer o som e chegar no meu lugar Cê falou que não sabe quem sou, sou coiote da leste Como não sabe quem sou, o meu nome cê conhece Conheço sem seu nome, conheço você Já vim com o microfone, mas pega essa visão Que mano, eu já não nego pra ser coiote De pau no seu cu, eu sou o caramelo Vem, 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 vem Mas se a vivência não é sua mano, cê só tá metendo mala Então da hora, coiote, paga de marginal Enquanto cê fala do que vem, eu sou hoje linal Hoje linal, não foi ao contrário do que vendia Falando de crime na periferia Coisa que só falava lá Antigamente, faça que só sentar Você não via, mas durou pra sempre Aí sinceramente, você pra minha modinha Cê tá lembrando Eu mandei quatro milão, manda quatro Certo, já faz dia linha Olha isso mesmo, já continua Aí não leva não, mas não segue tranquilo e calmo Cê sabe que eu vivo bem, mas através de mim vários salvos E cê sabe que também são vários salvos Porque nós temos o que vive, nós não escuta e fala o que sabe Pergunta quem se deu a mão quando nós tava no vagão Mas quando estoura no mundo, vai no cedo ou pirim Aí sinceramente, se luta cada um na caminhada Faz o possível pra dar nome pra quebrada Não, eu faço o que eu posso Minha quebrada tá representada Aí de onde eu venho, nós sabe a caminhada Porque nós chega e surpreende Mas canta o que nós vive Mesmo que rende, não canta o que vende Tua quebrada hoje até tá representada Mas cê vai voltar pra ela a sua palapizada Aí sinceramente, mano, eu vendo rima Mas o que mais vende aí no mundo que eu saiba é cocaína Mas não sou eu que tô vendendo isso E quando eu pego o mais diferente, eu não tô omisso Não falo da boca, não falo do crime Eu vivo com o Mike, se é bom, sobe no ringue Mas então pensa que eu rindo, tá ligado, vagabundo Mas então pensa comigo, tá ligado, vagabundo Nós vai mandando acima, que é mil pima por minuto Nós vai narrando aquele submuto Imagina um menor que vê alguém que deixa de verdadeir ganhar um mudo Na hora com o trolley, você é espelho pra toda quebrada Mas eu vi falar um bagulho sobre sua caminhada Mandou levantar a mão, mandou deitar no chão Coral de céu, crime ou pata de cortar? Eu faço minha rima e a ideia tá gatinho Da hora que você quenta o céu para o seu filho Mas eu tô diferente, eu paro pra pensar Não dou o céu pro meu filho, ensino ele a conquistar É mal com a rima de um caderno Vai ser humano, ó, que não tem amor paterno Cê tá ligado, você emperra Você quer querer conquistar o céu Só que o inferno é na terra Cê tá ligado, é moderno Três rounds, você tenta sempre falar de interno Tua terminação de rima é só puro Por isso cê joga de chuteiro, eu jogo de interno É jogado interno, o game é analítico Joga de interno porque é só fã de gol político Calma, 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 calma Ele que puxou do inferno, esse é o conjunto Cê puxou do inferno e depois correu do assunto Eu não puxei nada não Cê tá ligado, truta Olha a situação Agora eu vejo um argumento aqui, quem é de novo Eu que sou político e você que ilude o povo? Eu iludio o quê? Periferia Eles queriam o que eu mandei Ou o que eles queriam Já era, eu pônei de camisa E que iludiu eles tendo um velho Dizendo o que eles ouviram É crente, já que eu sou velho E com a metrinha eu te bato novamente Essa é a ideia Velho e o antigo Por isso que você roubou E não cola comigo De novo essa vida, isso te define Tá vendo? Porque sua surra Mais constante que o Constantini Aé Para com isso, mano O rima cê não foi Desde 2018 cê veio apanhar em 2022 É a última de cada Demorou, é bom pior Então bato na última Com o tiro que é da dor Cê tá ligado, parça? Essa independência Viver a última rima É o tiro de clemência Aé Essa é a revolta Viu como ele tá velho? Seu leg não bate volta Mas nós somos velhos Cê tá mimando com molequinha em pé Mas tamo rimando até hoje Aí na nova era Fazem 3, 2, 1 Você é o que eu faço Tu não compasso Falo que eu vou te deixar em pedaço Cê tá ligado Que seu compate Sabe por que eu te chamei Não é porque é bom É porque tá em empate Eu não gosto de nada empatado Você sabe é muito bem Tem muitos anos que eu tenho ganhado Por isso que eu tenho desafiado Eu quero saber o que você vai falar Aí no improvisado Tá tranquilo, então pra casa Você vai ficar suave Johnny vai acabar contigo E você vai ficar no paz E sabe não No que hoje tu não escapa Fica tranquilo que eu te ganho E hoje o Johnny desempata Mas deixa só eu te falar Cante Deixa então eu começar Começar assim meu mano Começou acabado Hoje você vai voltar pra casa em pedaço Tudo bem? Animo o baile Distribui pra cada um Pra eles fazerem freestyle Aê! Seu capaço Seu capaço Arranca a pata Eu vim arrancar teu braço Tomei plaço Tomei plaço Estamos em pedaço Tomei plaço Tomei imp whopping Tomei p bio Tomei psho Tomei p望 Não tem habilidade, rápido assim, não é só seu boné que vem pela metade Boné pela metade, sou verdadeiro, pra ganhar animo pela metade Mas eu sou MC inteiro, aí já era, meu mano eu quebro sua bacia Pra tentar com mim, só faz coisa que eu fiz Ele é MC inteiro, agora tá perdido Você é MC inteiro, inteiramente vendido Tá tomado por falar, tenta na próxima que hoje não vai nem dar